Olá, meu nome é Suzana Nunes e esse é o meu sinal. Venha aqui trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Confie no tempo de Deus. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40 versículo 31 A confiança requer que você coloque tudo nas mãos de Deus, crendo que no tempo dele Ele é perfeito para todas as coisas em sua vida. Sua natureza humana quer que as coisas boas aconteçam imediatamente, não mais tarde. Você aprende a crer e esperar que as coisas aconteçam no tempo perfeito de Deus, à medida que amadurece na sua vida cristã. Confiar em Deus frequentemente significa não saber como Ele irá realizar algo e quando Ele fará, mas continuar acreditando que Deus fará o melhor. Lembre-se, a confiança não é herdada, é aprendida. O tempo desempenha um papel importante para aprender a confiar em Deus. À medida que você experimentar a fidelidade do Senhor, vez após vez, desistirá de confiar em si e colocará sua vida nas mãos habilidosas de Deus. Esse é um lugar maravilhoso para estar. Pense nisso.